Alô Rio Grande do Sul, aqui quem fala é Marina Peralta e eu vim avisar vocês que dia 24 de março a gente tá chegando aí pro Festival Be Free, que vai acontecer em TAPES. Satisfação total chegar aí, de verdade, chegaremos com a família completa. Dia 24 de março, festival seja livre. Yes! Be Free Festival, 24 e 25 de março em TAPES. Garanta seu ingresso em www.lagoatv.com.br O auxílio moradia de 4.400 reais, que contempla juízes e promotores em todo o Brasil, tem causado indignação em todos os setores da sociedade. Em missa realizada na igreja de São Miguel Arcanjo, no bairro da Moca, em São Paulo, o padre Júlio Lancelotti, ligado a movimentos populares, criticou duramente o benefício. Esses dias, todo o Brasil se pergunta, por que que tanta gente não tem onde morar e os juízes recebem 4.700 reais de auxílio moradia. E até o juiz que é casado com uma juíza, que se acha a última trincheira da moralidade, eles moram em casa própria e os dois recebem auxílio moradia. Os milhões que os juízes recebem auxílio moradia, daria para construir mais de 50 mil casas, para quem não tem onde morar. Educação nota zero. Dados do Ministério da Educação revelam aumento no número de jovens e adolescentes que estão fora da escola. Falta de perspectiva com as medidas tomadas pelo governo Temer, tem colaborado para evasão no ensino fundamental. A situação é alarmante. 15% dos jovens brasileiros entre 15 e 17 anos estão fora da escola. São mais de um milhão e meio, segundo o levantamento do próprio Ministério da Educação. Os dados são de 2017. O ensino médio é a última etapa para o aluno na educação básica. É um passo importante na vida escolar, porque representa uma fase anterior ao ingresso da faculdade, também uma fase anterior ao mercado de trabalho e o início do exercício da cidadania. Bom, os metalúrgicos do ABC, a central única dos trabalhadores da CUT e as demais centrais sindicais do país participam de uma assembleia popular na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo. Em mais uma etapa de luta contra o fim da aposentadoria no Brasil, a mobilização decide e organiza as manifestações para o próximo dia 19, véspera da data marcada para a votação da reforma da Previdência em Brasília. Estamos juntos aí para justamente fazer isso, fazer um bloqueio dessa reforma, porque não tem nada de reforma. Por mais que o governo fique mexendo, que nem hoje teve algumas mudanças na questão do setor rural, só que o conjunto da Previdência, do jeito que eles querem fazer, na verdade, eles estão mentindo, porque a Previdência não tem rombo nenhum, assim, do ponto de vista deficitário das contribuições. O que tem é, são dinheiro, alocação de recursos que eles tiram da Previdência para outros locais que eles têm que devolver e não devolvem. A gente tem conversado um pouco com os nossos parlamentares que estão lá em Brasília e o que a gente sente é o quê? O que tem feito eles recuar é esse clima que gerou a sociedade, que apesar dessas propagandas enganosas que o governo vem fazendo, que a culpa não é que o banco deve, que os grandes empresários devem, que a culpa é daquela pessoa que ganha 900 reais, que ganha um salário mínimo de aposentadoria. Mais outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com